Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos? Quando se sacode, mexe a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia. Bom dia, criança! Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto. Vamos marcar aqui no nosso calendário. Que coisa boa! Sexta-feira, já passou segunda, já passou terça, já passou quarta, já passou quinta e hoje é sexta. Uma semana, sim, muito especial, vamos dizer, que é a semana de revisão, revisar os conteúdos que a gente já estudou. Que coisa boa, né, criança? Revisar e estudar, porque na próxima semana é provinhas! As provinhas são as atividades especiais que vocês vão fazer em casa. Mamãe, papai, o responsável vem buscar na escola, o bloco de avaliação leva pra casa e você faz em casa. Certo, criança? Vamos fazer a nossa oração pra gente começar mais uma revisão. Então, hoje nós vamos revisar novamente os conteúdos de, alguns conteúdos de matemática. A gente já fez uma revisão de matemática, vocês estão lembrados. E nós vamos revisar novamente matemática, certo? Pra gente, ó, ficar bem sabidão. Eu gosto assim, ó, todo mundo sabidão, sabendo de tudo. Cinco dedinhos nessa mão, com mais cinco nessa mão. Vou agora mesmo a juntar pra fazer minha oração. Bom dia, papai do céu, a aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoar este dia, com chuvas de bênçãos sobre a minha casa, sobre a casa dos meus amiguinhos, sobre a minha escola. Amém! Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. E que coisa maravilhosa, uma semana assim, bem rica e bênção, né, criança? E hoje nós vamos rever novamente, a gente já viu, vamos rever pra não esquecer mais. Hoje nós vamos estudar as dez enjas, olha só, os bombonzinhos aqui na nossa aula. Vamos contar quantos bombonzinhos tem? Vamos lá, aqui, ó. A gente vai contar junto com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quando eu falo dez, dez, eu estou falando que é o quê? Uma dezena. Então, aqui, tem uma dezena. Uma dezena é dez. Lembra aquilo que a gente fez na aula? Um, um é, uma dezena é dez. Já tinha esquecido. Uma dezena é dez. Uma dezena é dez. Então, uma dezena é dez. Dez, né, a gente colocou aqui dez. Bom, bom, certo, criança? Aqui, olha só, tem um numeral de um a dez. Vamos contar, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui nessa centopeia tem, ó, dez ciclos e tem uma dezena. Outro conteúdo que a gente estudou, criança, foi os números pares e os números idas. Aqui tem uma dezena. A tia vai pegar aqui o apagador, só um momento. Pronto, voltei. Aqui tem uma dezena. E se eu pegar dez unitades, né? Ou, isso. E se eu pegar e fizer o quê? Casar essas unitades. Olha só, a tia vai circular formando os pares. Vou formar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Com dez unidades, criança, eu vou ver cinco pares. Então, significa dizer que o dez é pares. O numeral dez é pares, certo? E se a tia pegar, em vez de formar, tirar, tirar aqui, olha só. Um bombom, vai ficar novo. Olha só, eu comei os pares, mas sobrou esse bombom aqui, olha só. Então, significa falar o quê? Quando sobra, significa dizer que o número é ímpar. Então, eu vou colocar aqui, o número nove, ele é ímpar. Certo, crianças? Então, deu pra me formar os pares, é o número par. Não deu pra me formar os pares, é o número ímpar. Então, a tia vai escrever agora aqui, ó. Número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Aí, eu quero ver com vocês, junto com vocês, quais são os números pares. Quais são os números pares? Olha só, o número um, ele é pá. Eu tenho um bombom. Dá pra me formar pá com ele? Não. Então, esse número aqui, ele é ímpar. Eu vou colocar, ó, um, o ímpar. Ímpar, fio, pêjo, pá. O número dois, eu tenho dois bombons. Eu posso formar um pá com ele? Sim. Aqui já é um pá. Então, ele é pá. Certo? Vou botar aqui, pá, pá. O número três, eu tenho três bombons. Eu posso formar um pá, pá. Ó, formei um pá e sobrou um. Então, significa que o número ímpar, o número três é ímpar. O número quatro, vou pegar aqui, quatro bombons. Pronto, quatro bombons. Dá pra formar pá? Um pá, outro pá. Deu pra formar, tia, pá. Então, o número quatro é pá. O número cinco, tenho cinco bombons. Dá pra formar pá? Dá. Formei um pá, outro pá e restou um. Então, ele é pá ou ele é ímpar? Ele é ímpar, porque sobrou um. A tia vai pegar mais um bombom. Vai chegar uma hora que a tia não vai conseguir seguir lá todos os bombons. Mas a tia vai segurar até a luz dela. Aqui tem seis bombons. Número seis. Dá pra formar pá, tia, com seis? Vamos ver. Opa. Um pá, dois, três. Vocês estão vendo? Então, o seis é pá. O sete, criança, vai sobrar um. Eu não vou conseguir, porque aqui já tem seis. Eu consegui fazer os pares. Então, o sete vai sobrar um. É ímpar. O outro, a gente consegue formar os pares. E o dez, como a gente já viu, ele é pá. Então, desses numerais aqui, de um a dez, quais são os pares e os ímpas? A tia vai mostrar, ó. Vamos lá. Os ímpas, número um, número um, número três, número cinco, número sete, número nove. Os pares, número dois, número quatro, número seis, número oito e o número dez. Muito bem, vocês estão vendo? E a tia vai utilizar novamente os bombons. Olha só. Quando nós vamos, criança, ainda estudar o valor do mês. A nossa atividade é o valor do um milhão, certo? O valor do mês. E agora nós vamos estudar a adição, a soma. E por que não dizer também que eu vou unir esses dois com esse? Somar. Unir. O sinal da adição é uma cruz que representa mais. Olha essa palavrinha. Mais. Representa mais. E aqui é o sinal de igualdade, ó. Vou unir. Então, aqui tem dois bombons. Dois mais um é igual. No total, quantos bombons eu tenho? Um, dois, três. Eu vou juntar, juntar tudinho. Tem três bombons. Se eu colocar aqui, ó, dois bombons, como é que vai ficar? Dois mais dois é igual. Quantos bombons eu tenho, criança? Eu tenho dois. Aí eu quero mais dois. Vou somar. Um, dois, três, quatro. Dois mais dois é quatro. Certo, crianças? E se a tia pegar, colocar aqui, ó. Três mais dois é igual? Vamos lá. Quero ver se vocês vão saber responder essa. Vou dar um tempinho pra vocês. Respondei. Respondei. Quanto é? Três mais dois? Hum, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Três mais dois é cinco. Muito bem, criança. Se na prova a tia colocar... Olha só. A tia fizer uma questão assim, ó. Olha só. Você tem que fazer o carro. Vamos ver aqui, crianças. Faz de conta que a tia colocou essa questãozinha na prova. Vocês vão somar essas bolinhas com essas e vão desenhar aqui. Vamos ver quantas bolinhas tem aqui. A gente coloca aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Número quatro. Só que o quatro já tá muito feio. A tia vai ajeitar. Pra ele ficar bonito. O sinal de mais. Um, dois. Quatro mais dois é igual... Vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Então, vou colocar quantas bolinhas? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E colocar o número seis aqui também. Certo, crianças? Deu pra entender a soma. Nós somamos essa bola, essas bolinhas com essa. E deu seis. Igual que a gente fez aqui, ó. Três robôs mais dois. E deu... Deixa eu só te fazer. Três mais dois é igual a cinco. Certo, crianças? E acho que agora eu vou explicar pra vocês a atividade que vocês vão fazer. Nós revisamos dezena e adição hoje. Revisando alguns conteúdos que vai cair na provinha de vocês. Certo? Deixa a tia ver aqui. Acho que dá pra gente fazer, né? E vamos revisar também, crianças. Olha só. Os numerais, ó. A tia vai revisar do onze, tá certo? Dez. Aí, ó. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Olha só. A camininha do vinte. Depois do vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. São os números que nós estudamos. Olha só. Vamos contar com a tia, ó. A gente conta de uma vez aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Esses são os numerais que nós estudamos. Um, 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 um. E agora, crianças. A tia vai explicar a atividade que vocês vão fazer no caderno. Sobre o valor do mês, união. União. A união é um ato ou um efeito de unir-se. Unir. União. Estar junto. Unir. Observe a palavra união, escrita abaixo, e responda as perguntas. A gente vai colocar aqui. União. Quantas letras tem a palavra união? Vamos contar, criança. Um, dois, três, quatro, cinco. A palavra união tem cinco letras. Quantas são as vogais? Quantas? Ela está perguntando quantas. Uma, duas, três, quatro. Tem quatro vogais. Quantas são as consoantes? Só aparece uma consoante. A gente vai colocar bem aqui. Uma consoante. Quantas silvas tem a palavra união e depois você vai separar. Você vai separar aqui. Aí tem três quadradinhos, né, crianças, que vocês vão colocar. Aí já dá para saber quantas silvas tem. Um, mi, pa, tem três. Certo, crianças? Essa é a atividade que está no caderno de vocês e vocês vão responder. Tá ok, crianças? Então, essa foi a aula de hoje. Uma semana cheia de revisão. Deu para a gente rever os conteúdos que vai cair na nossa provinha. Tá certo? Eu espero vocês na segunda-feira com a semana de explicação das avaliações. A tia vai estar com a avaliação e vai explicar questão por questão. Vai estar gravando a videoaula, explicando as questões para vocês. Para que vocês realizem a provinha em casa. Tá bom? Realizar com calma, sem pressa. Certo? Procurar um momento agradável para vocês realizar essa provinha. Tá bom, crianças? E vamos encerrar a semana cantando a nossa musiquinha do tchau. Vamos esconder as luzinhas. Tchau, crianças. Bom final de semana.